Fala galera, aqui é o Camão trazendo mais um vídeo Fala galera, acho que ele conseguiu pegar bastante Ele pegou bastante Vou pegar aqui bastante dinheiro Eu estou tentando galera, juntar bastante dinheiro Para também Opa, não lembrei que agora tem muitos gigantes Aqui vai virar, mas é nível 6 Nossa vila, entrou alguma pessoa Deixa eu pensar Vamos fazer o que? Vamos evoluir os negócios aqui Vamos Tá galera, eu vou ajustar bem Isso não é legal galera Calma ai, tá difícil aqui que pegar Deu Vamos ai, eu estou envolvendo minha vila, eu gastei bastante dinheiro Calma ai Vou proteger a minha vila Né Agora eu estou com bem pouquinho dinheiro Também Isso daqui eu vou evoluir bem mais para frente Porque ele dá um dano bom Eu botei ele E por que ele não pegou? Eu quero dizer que eu não vou descobrir o que é Olha galera, ele não pegou Será que ele estava desativado? Será alguma coisa? Bugou Não Sem comida, sem gasolina, sem paredes Ah Isso não parece nada bom É Aliás, nada bom Temos tempo Não vai dar tempo de entrarmos aqui Nada, dá tempo de entrarmos aqui Nada, dá tempo de entrarmos aqui Ok Cara, o sol está se pôndo E aquela coisa que vamos fazer vai acabar logo Ni, 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 ni Tá Vamos aqui pegar, né Tá galera, só foi isso É bem pouquinho mesmo Tá Tá Eu vim fazer o que galera? Vamos ver Vamos ver Pronto Foi mal Eu não posso contar É surpresa pra minha namorada Você me entende, né? É uma surpresa, né? Uma vez meu velho me fez O que foi? O que foi? O que foi? Não É uma surpresa Cuide-me Como é? É olha Depois eu fiz o que não sabia de nada Ah Cuide-me Nossa, eu adoro Olha a cara de surpresa É 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 Tá galera, então só era isso Espero que você tenha gostado Se você tenha gostado, deixe seu like em Fui